Hã? Isto não faz sentido nenhuma. O Super Scanner tem o código-fonte da Zana e, no entanto, não corresponde com o que a Elita recolheu hoje. Alguém sobretudo o código da Zana? Está no meu Super Scanner. Talvez o Super Scanner antigo tenha o código-fonte da Zana correto. Vou colocar o da Elita no meu e abrir o antigo. Faz algo lá, da Elita? Olá, William. Tudo bem? E agora arrasta o que a Elita recolheu-as para aqui e... O passo em quenta e cinco é o mais importante do meu guia. Saberes estar calado. Uma rapariga uma vez adormeceu enquanto falava com ela no cinema. Acho que não são só as raparigas que adormecem quando ouvem a tua voz, Odd. Eu agradeço a ajuda, mas a verdade é que não consigo dizer a Yumi que gosto dela. E estou a tentar desde os tempos da... Ao menos ela pôs um ponto final no... A Elita! A Elita, tem cuidado! A Elita! A Elita! Opa! Tchau, tchau.